A enchente do rio Curu Paraipaba minha agora é memória Que os casebres primeiros, o Curu, afogou Foi muita sangria, dizem E apagou o traçado das ruas O limite das cercas A extensão dos alpendres O chão para o gado Que a boca do rio Era menor que a sede Mas ninguém sabia E ele sangrou Paraipaba primogênita Era uma criança Como eu Não tinha forças Para aquela água toda As cidades adultas Já sabem nadar São como fortalezas Ou arrecifes Que dão trabalho para a água furar Ou como São Paulo Que eu vim aprender depois da infância Serem mais concretos Que São Miguel Paraipaba atual é outra Mas mora ainda lá A mesma fama O vento de lagoinha ainda sopra A cauda da orla A cauda da orla ainda O verde ainda A maré ainda É isso aí amigos Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, poesia, declamação Literatura de cordel Então se inscreve aí no meu canal A inscrição é gratuita E você vai estar recebendo Esse tipo de informação Para assistir aonde e quando quiser Um grande abraço Do João Araújo E até a próxima declamação